O resultado total foi R$ 618.665. Tudo bem? Estou Leoportes aqui. Seja bem-vindo para mais um episódio do podcast Trader de Elite. E no podcast Trader de Elite a gente tenta desconstruir aquilo que para muitas pessoas parece ser muito difícil, que é ganhar dinheiro no mercado financeiro, que é conseguir consistência de ganhos, que é se tornar um trader de elite. E ao longo dos episódios a gente vai estar trazendo os convidados aqui para você poder aprender um pouquinho mais também. Hoje com um convidado muito especial, o Luiz, que conseguiu um resultado literalmente impressionante. Conta para a gente como é que foi. Qual o resultado que você conseguiu, Luiz? Fala pessoal. Bom, eu consegui um resultado durante um mês em day trade, swing trade e opções. O resultado total foi R$ 618.665. Que doideira. Foi mais de R$ 600 mil de lucro. E antes da gente começar a se adentrar mais nessa história e nessa aventura, vamos voltar um tempo um pouco e me conta, Luiz, como é que foi o início para você? O que você fazia antes? Como que você descobriu o mercado financeiro? Como que você começou a aprender sobre o mercado financeiro? Quando que foi que os nossos caminhos se cruzaram? E o que tem sentido de retorno após isso? Desculpa. Bom, eu iniciei na curiosidade, eu iniciei quando existia aquele simulador dentro da Folha de São Paulo, lá em 2003 e 2004. Então, só que aquilo ali, eu entrava no simulador, não entendia nada, ficava investindo nas ações no simulador e nada, nada de resultado. Não sabia nem porquê, ou seja, eu sempre comprava lá na alta. E aí, com o tempo, eu saí, não despertou mais o interesse. Aí, há um ano, um ano e meio atrás, eu voltou a despertar esse interesse. E aí, olhando pelos vídeos do YouTube, eu te encontrei. Eu já tinha visto outras pessoas, mas você, quando você passava essas informações, era muito mais fácil absorver a sua metodologia. Então, daí, eu comecei, fiquei muito tempo no simulador, via seus vídeos, aplicava no simulador, que o meu simulador é o próprio T-Chart. Então, com isso, eu começava a ver que realmente estava começando a dar resultado. Então, nisso, eu já fui, comecei a te acompanhar, as maratonas, mestres dos candles e o trader de elite. Onde que agora está sendo feito e sendo estudado cada dia a mais. E, com isso, me gerou essa consistência. Quebrei, quebrei várias vezes. Mas é assim, é apanhando, aguenta a dor e continua. A parte psicológica também é muito importante. Foi fundamental, porque, nossa, a primeira vez que eu quebrei, eu queria colocar minha cabeça na privada. Então, era assim. E a minha esposa chegava e ia aí, como que foi? Eu não sabia nem como olhar para ela, mas aí estudava mais, estuda mais, estuda mais. Por quê? A gente que vai no simulador, tem uns ganhos, nossa, uhul, eu já estou pronto. E não é bem assim. Então, eu acho que você foi uma pessoa fundamental para que eu esteja hoje no mercado. Hoje, eu posso dizer, eu sou o mercado. Então, eu sou o mercado, eu sou o Luiz Henrique Soldati. Minha formação, eu fui formado no segundo grau pelo supletivo. Filho de uma doméstica gaúcha, que veio lá de Santa Vitória do Formado. Nessa história, já, já. Deixa eu te fazer uma pergunta. Todo trader de elite, toda pessoa que tem sucesso no mercado financeiro, ele tem aquele momento do chega. Aquele momento onde ele descobre esse mundo de oportunidades e ele quer ficar atraído por isso. O meu caso foi quando eu fui demitido da Copenhague. Quando os caras me mandaram embora, 17 dias de trabalho, me demitiram de uma forma muito desnecessária. Me senti realmente extremamente humilhado. E, a partir dali, foi o momento onde eu falei, cara, eu nunca mais quero passar por isso. E essa história eu já contei várias vezes. Pra você, Luiz, qual foi aquele momento onde você... O que você fazia antes? Da onde você começou a entrar na história? Da onde você vem? As suas origens, né? Igual quando a gente tá assistindo filme de super-herói, né? A gente sempre tem o primeiro filme que é As Origens, Wolverine Origens, etc. Quais são as origens do Luiz até todo esse processo pra poder encontrar o mercado e chegar a um resultado gigantesco de 600 mil reais em um mês? Bom, a minha origem foi que, profissional, eu comecei dentro de uma grande empresa de telecomunicações, né? E, naquela época, eu nem sabia mexer direito no computador, tudo. Até o tempo que eu cheguei no departamento jurídico de lá. E ajudei a fazer todo o layout, todo o processo gerencial, né? Junto com uma empresa do Sul. Só que nisso, também, eu acho que a minha história é parecida com a sua. Depois que eu montei tudo, eles chegaram pra mim, ó. Seu serviço já não é mais necessário. E eu fiquei sem chão, né? E eu sempre colocava na minha cabeça, ó. Cara, eu não quero mais trabalhar pra ninguém. Eu não quero. Eu quero ser... Quero trabalhar pra mim mesmo. Toda crítica ou crédito será somente meu. E aí foi aí que eu fui buscando essas alternativas, né? A gente olhava, tentava buscar, sei lá, ir pra área de vendas, pra tentar ter... Mas eu sempre vi o mercado financeiro. Só que a gente tem aquele medo, né? Será que eu vou pegar aquele pouco dinheiro que eu tenho ali e vou investir? Será que vai dar certo? Então, foi isso. Eu acho que a minha história é bem parecida com a sua. Eu acho que eu também... Quando eu fui mandado embora, foi muito sofrido, né? Todo aquele trabalho que a gente tem não é valorizado. Então, eu pensei pra mim, meu, eu preciso fazer uma coisa que seja valorizada e que eu... Somente eu, seja o detentor disso, não precisar de aprovação de um parabéns de uma outra pessoa. Então, eu preciso fazer por mim mesmo. E aí foi aí que eu cheguei no mercado. Show. E você falou uma coisa que é a chave pra muita gente, inclusive foi pra mim também. Que é a situação de, será que eu devo pegar esse dinheiro que eu tenho, colocar no mercado e ver o que vai acontecer? Ou será que eu devo pegar esse dinheiro e colocar em uma forma mais conservadora, entre aspas, e deixar, sei lá, no banco, na poupança e deixar rendendo? Ou será que eu pego esse dinheiro e coloco? O que fez você tomar essa decisão de ir pro mercado mesmo, pegar a tua grana e começar do zero? Eu sei que você teve alguns problemas no início, em termos de quebrar, é uma coisa que é normal que todo mundo passa. Conta pra gente essa trajetória no início do mercado. Eu tive que ter coragem, coragem e certeza. Falar, meu, eu vou pro, entre aspas, eu vou pro tudo ou nada. Eu sei que eu posso perder, então eu vou procurar vitória, vou tentar vencer, procurar o caminho certo, pra pelo menos conseguir uma consistência. Então, pra mim foi isso. Eu tive que ter coragem, tive que ter coragem. Tive que acreditar, de acreditar e ir pra frente. Não dá, ninguém vai pegar você no colo e falar, vai filho, pode ir. Não é assim. Se não for o nosso interesse, a perca de medo, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. A gente só vai ficar no e se, e se. E pra mim, não. Vamos nessa. Sim, isso é muito importante. Eu tava falando até no episódio anterior, aqui do podcast com o Jonathan, a gente tava falando sobre o poder da decisão, né, cara? Que é quando você decide que aquilo, você quer fazer aquilo e você vai encontrar maneiras de fazer aquilo dar certo. E a partir desse momento de decisão que a gente consegue cada vez mais realmente atrair isso pra gente, né? Eu sei que você acredita muito nisso também na parte de lei da atração e tal. E eu lembro que lá pra março desse ano, eu tava no Instagram e eu fiz um sorteio de um livro chamado Segredos da Mente Milionária. E era um livro que em mim teve um impacto muito grande, que eu basicamente sempre gostei dessa área de psicologia, PNL e uma forma de você blindar a sua mentalidade, ter uma mentalidade de sucesso. Eu decidi comprar 10 livros e sortear. E você, naquela ocasião, tinha sido um dos... das pessoas que ganhou esse sorteio. Conta pra gente como que é a questão da parte psicológica. Porque quando a pessoa... eu confesso que a pessoa que vai assistir esse podcast vai pensar Putz, 600 mil reais. O que o cara fez pra conseguir isso? Conta pra gente como que é essa parte da mentalidade que é algo extremamente importante pra você ter um nível de resultado desse jeito. Bom, a parte psicológica, ela é muito pesada, né? Então a gente tem que começar a canalizar a segurança. Claro, a nossa ferramenta é o dinheiro. Pra gente estar nesse mercado é o dinheiro. Então, no começo, o que acontecia? Nossa, eu começava numa movimentação contrária daquilo. Se eu entrei comprado e tava vendido, nossa, eu já começava a pirar. Então eu já não respeitava mais meu gestionamento de risco. Ou eu colocava meu gain mais pra baixo, ou se não eu falava Ah, eu vou pro tudo ou nada. Jogava meu loss lá pra baixo até fazer a zeragem compulsória. Então aí eu via, falei, ah não. Tem que trabalhar, eu tenho que ficar tranquilo. Eu tenho que aceitar aquilo que eu estou colocando no jogo, no trade, né? Então, eu li também, o que me ajudou muito foi o Trading in the Zone, de Mark Douglas. E lendo ele, ele me ajudou bastante. Ele me ajudou bastante a canalizar isso. Claro, a gente vai ficar nervoso, mas a gente precisa canalizar e aceitar. A gente tem que sempre ter a calma, manter a calma. Então, entender isso pra que a gente possa, pelo menos assim, ganhe pouco, ganhe muito e perca pouco. Então, e isso começou a me ajudar psicologicamente, sempre, todos os dias, fazendo essas leituras, a leitura da lei da atração. Eu faço, particularmente, antes, antes de entrar no pregão, eu sempre faço uma meditação pra poder entrar, colocar assim, pleno, estar pleno. Estar pleno e seguro pra poder começar minhas operações. Exato. Eu partilho bastante dessa, desse tipo de mentalidade também. E, basicamente, um ritual antes de ir pro mercado, né? E, às vezes, a pessoa que tá começando do zero, ela acorda, em cima do lance, já em nove horas, mercado abrindo, ela já acorda, 8h55, senta a bunda no computador e nem se prepara direito naquela afobação. Às vezes, sabe, não tem nenhum tipo de preparo. Isso que você falou é realmente muito importante. É você ter um ritual antes de você entrar no mercado. pra você realmente estar pleno, né? Pra você entrar na mesma frequência do mercado e se unir com ele na hora que o mercado abre, você tá ali conectado. Isso, realmente, é muito importante. Faço parte, também, do meu ritual, meditação. Você consegue ter uma leitura mais clara das coisas. Né? Porque se você fica com a cabeça, com a preocupação de perder, aí, agora, meu, você não consegue ler nada. Então, você vai perder. Esquece. Se você não faz uma canalização, esquece. Se você coloca problemas na sua cabeça, que você já coloca, ai, eu não posso me arriscar que acho que eu vou perder. Pronto, você já perdeu um jogo. Você já vai entrar perdido. Então, se você não aprender a canalizar isso, você não vai conseguir ler, você não vai conseguir ter métrica nenhuma. Nenhuma. E aí, com certeza, você vai quebrar. Exato. Tem uma frase muito marcante pra mim no livro do Santos Zu, Da Arte da Guerra, que ele fala todo o grande general, ele já venceu a batalha antes de pisar no campo de batalha. Já venceu a guerra antes de pisar no campo de batalha. E isso que você falou realmente ressoa muito com isso, que é o fato de... A pessoa já entra no trade, já não vai perder. A pessoa já entra no trade com medo e ansioso com resultado negativo, que pode ou não nem se consolidar, nem acontecer. Mas ela, por tanta ansiedade, medo e uma mentalidade realmente fraca, acaba, de certo modo... Porque como é que funciona o cérebro, né, cara? Na neurociência, o cérebro humano, quando ele pensa alguma coisa, ele procura formas de validar aquele teu pensamento. Pra você não achar que você é maluco. Se não, daqui a pouco você começa a pensar coisas que não acontecem, você vai se achar doido. Então, quando você tá no mercado e sempre pensando em perdas, sempre pensando em coisa negativa, o teu cérebro vai seguir aquilo como se fosse um comando. E ele vai encontrar coisas pra validar aquilo. Pô, realmente, entrei no lugar errado. Pô, realmente, fazia sentido eu estar ansioso, tá vendo? Perdi. Ah, realmente, faz sentido eu sentir medo. Olha o que aconteceu. Então, você começa a trazer aquele tipo de coisa pra você. E a gente sabe que mentalidade é algo extremamente importante. E, muitas vezes, a pessoa fica focada só na parte de estratégia. Um trader de elite em si é uma pessoa completa em todas as áreas. Ele tem a estratégia realmente consolidada, a maestria disso. Ele tem a mentalidade. E ele também tem uma coisa que eu sei que você tá fazendo, que é abrir o leque de opções. Que é operar outros tipos de mercado e outros tipos de modalidades dentro do mercado financeiro. E, antes da gente entrar nessa parte, me conta como que foi esse primeiro passo pra você de estratégia. Quando você começou, o que você fazia? E quando você me encontrou no YouTube e começou a estudar o material, como que você começou a moldar a estratégia e entender mais esse primeiro pilar do trader de elite? Bom, elaborar a primeira estratégia, eu fazia as métricas. Quanto que eu tinha no saldo, né? E eu sempre pegava o saldo e tentava assim, colocar assim, o mesmo stop loss, quanto que eu vou aceitar perdendo um dia, pra mim poder sobreviver diversos dias, né? Então, eu fazia da seguinte forma. Eu fazia o gerenciamento de risco. Vou colocar assim, vai, eu tenho 1.200 reais. Minha aceita de perca é 120 reais. Então, eu fazia o gerenciamento, 60 reais de gain, 60 reais de loss. Se eu perdesse duas vezes consecutivo, eu saia de fora do jogo. Aí foi aí que comecei a ter consistência. Foi aí. Aí eu olhava as suas estratégias, via, eu via também a parte onde você jogava o loss, mas eu tinha que fazer a métrica do que eu tinha, se dava pra chegar até ali. Então, eu tentava chegar o mais próximo possível e aí eu fazia as entradas conforme você me explicava, nas suas metodologias, MRS, já fazia a leitura do 4PC, dos quilos de força, da consolidação. Então, eu sempre fazia essa parte. Eu coloco, eu chamo isso como minhas métricas. Show. Legal. Então, a parte do primeiro pilar do trade de leit, que é focar em estratégias vencedoras, pra quem não sabe, é justamente o que o Luiz falou. Não é também só aonde entrar e aonde sair, mas dentro da estratégia tem todo um gerenciamento que deve ser feito pra você poder ganhar dinheiro. E pra quem não sabe, gerenciamento é basicamente isso que ele falou. Você poder saber quanto que você tem na corretora, você dividir ali os seus limites de ganhos e perdas, você se proteger quando você está fazendo um trade, você saber posicionar o seu risco da forma correta, o seu ganho da forma correta, e basicamente ficar cercando o mercado, pra você poder ter consistência. Esse aí eu diria que é o primeiro pilar de um trader de elite. Só que aí vem o segundo pilar, é a mentalidade, que foi isso que a gente falou agora. Eu sei que o Luiz domina esses dois, só que ele também foi um passo além, e já no nível de elite mesmo, que é o terceiro pilar, que é a parte do você abrir o leque de opções, que é quando você começa a operar não apenas day trade, mas você começa a operar outros tipos de modalidades. A gente sabe que o mercado financeiro, ele é extremamente abundante, não é só day trade que existe, existe swing trade, existe opções, existe mercado americano, que daqui a pouco tem dentro da minha teoria também esses módulos, existe mercado forex, existe a renda fixa, produtos melhores do que talvez o que o seu gerente, você conhece um pouquinho mais, o que o seu próprio gerente te aconselha. E conta então, Luiz, como é que foi essa parte de você começar a abrir um pouquinho mais essas opções, porque eu vejo no Instagram, sempre que eu reposto lá resultados, sempre vejo um trade seu de opções, um trade seu de super trade. Conta como é que foi esse início de abertura de leque. Eu comecei a estudar, a verificar essas opções, a estudar, que nem as opções B3, então eu via outras pessoas também operando isso, e sempre temos resultados, pegava um a 20 centavos, e vendia a 60 centavos, então isso começou a me interessar, aos pouquinhos, de engrão em engrão, a barriga a enxipar. E nisso eu fui vendo também, é o swing trade, então em vez de ficar operando naquilo no mesmo dia, não, vamos pegar aquela ação ali, vamos trabalhar naquilo ali, daí eu acho que vai subir, fazia suas análises, sua somentoria de análise gráfica, pegava, vai subir ali, acho que até amanhã vai subir, então era isso. Show. E basicamente então, usando a mesma coisa que você já fazia no day trade, começar a espelhar isso para as outras modalidades, de opções, de swing trade, usar o mesmo tipo de análise, só que num tempo gráfico talvez maior, para você poder pegar uns movimentos maiores. É, porque o bacana disso que é uma linguagem, o gráfico é uma linguagem universal, então dá para você usar em diversos leques do mercado, opções, B3, swing trade, enfim, e também a parte de Forex, Forex eu não mexo muito, porque eu vejo muitos relatos aí de algum pessoal, então ainda não tenho essa confiança de atuar nesse mercado. Quando eu comecei antes, eu usava aquela, que todo mundo fica falando aí, se é bom ou não é, de OB, de opções binárias ali, não é bom, ao meu ver, e já vi amigos que fizeram bastante dinheiro e até hoje não está conseguindo sacar esse dinheiro. Então, mas é isso. É. Não é que não. E, agora, eu sei que uma dúvida que vai surgir, porque a pessoa vai ver o título desse episódio, do podcast, vai perguntar, bom, mas como que foi o começo do Luiz em termos de financeiro? Quanto que você começou os seus primeiros três? Quanto que foi o seu primeiro aporte? Quanto que você enviou para a corretora? Quanto que você estava operando lá no iniciozinho, as suas primeiras metas? Qual que foi aquele, aquele início? Porque, óbvio, você não começou ganhando no primeiro mês 600 mil reais, né? Você teve um início que você foi surgindo, talvez você quebrou no início. Como é que foi essa, essa trajetória, essa curva? Eu comecei, eu comecei com 100 reais, meu primeiro aporte, 100 reais. Aí, nesses 100 reais, eu fiz, foi, foi 700 reais, no outro dia, eu perdi os 700 reais. Então, né, a gente fica emocionado, aí já, já muda tudo, já muda a métrica, já não respeita mais nada, aí depois eu fui com 300, 400, 700 e aí, por aí foi. Show. E aí, você estava operando especificamente o índice, o dólar aqui no Brasil? É, só mercado nacional, mini índice, mini dólar. Show de bola. E aí, um, dois contratos, três contratos, qual é a média de contratos que você está operando? Eu estava operando, eu estava operando um mini contrato, só um mini contrato. Beleza, não, começou com 100, no dia seguinte foi para 700, no dia seguinte perdeu 700. O que que houve ali, nessa perdida de zerada? Foi como eu falei, na hora que eu, quando eu estava ali, desses 100 reais, eu só estava tendo operações desistadoras. Né? Quando começou a reverter, e eu estava achando que era o mestre dos mestres, porque tinha ganhado 700 reais, e aí a movimentação foi contrária, aí, eu vou falar, em vez de falar palavrão, eu vou falar pi. Aí eu, no que que está acontecendo? Meu Deus do céu, eu vou baixar isso daqui. E batendo na mesa, eu juro para você, quando eu perdi, eu quebrei o meu notebook, eu peguei o meu notebook, quebrei ele no meio, para você ver como que estava a minha mentalidade. Nossa. Eu quebrei ele no meio, e joguei pela, e depois eu joguei pela janela do meu apartamento. aí eu fiquei sem 700 reais, sem o notebook, e ainda recebi a multa do condomínio. mentira. Verdade. Caramba. Todo trader tem as suas histórias, né? Beleza, e o que aconteceu logo após? Aí perdeu os 700 reais, perdeu o notebook, qual que foi os próximos passos que você deu? Aí eu tive que fazer bico, para conseguir, fazer o meu trading station, aí coloquei mais pouco dinheiro, fui tendo ganho, aí comecei a ter mais consistência, mas mesmo assim, minha mentalidade estava ruim, perdi de novo. Aí peguei, fazendo mais bico, peguei o dinheiro, aí quando eu comecei a conhecer você, eu comecei a ter consistência. Tive loss, mas não era o loss de quebra-banca. Sou grato, sou grato a você, eu sou grato também a mim, a minha, o meu psicológico, que eu sempre fui uma pessoa difícil psicologicamente, sempre fui uma pessoa muito enérgica, mas eu devia, só que eu não sabia canalizar isso para o lado positivo, para o lado de rendimento, e foi isso que aconteceu. Mas é isso, é isso. Eu, o meu objetivo é operar por conta, logo, logo já ir para o mercado americano, já estou vendo aí seus vídeos e tal, eu também pegar, estudar mais um pouco das leis de lá, para ter mais segurança, saber se caso acontecer, porque aqui eu já sei como que é, se tem algumas armadilhas que acontecem aí pelas corretoras, mas eu já estou virando aquele cara lá da Axe Capital, já estou começando a ficar mais ligeiro. E aí, meu, já comecei a ir lá para fora, e quem sabe um dia montar, fazer uma parceria com você da Aportes Capital aí. A Aportes Capital, com certeza. E, cara, o que você diria para quem está assistindo, que seria aquilo que fez a diferença para você, os princípios mais importantes que você absorveu, desse início de, desde o início, antes do mercado financeiro, aí começou o mercado financeiro, começou com seus primeiros 100 reais, o que foram aquelas coisas que viraram a chave? Porque é isso que, na maioria das vezes, a pessoa fica sempre em busca, porque o mercado financeiro em si é muito mecânico, a parte de estratégia, como você falou, é universal, funciona em qualquer tipo de mercado, qualquer tipo de, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, ações, opções, é uma coisa muito mecânica, a partir do momento que você aprende, a essência, você consegue replicar aquilo, e moldar aquilo da forma correta, e aí vem a mentalidade, e depois, o que a gente estava falando de abrir o leque de opções, e expandir para outras modalidades, e muitas vezes a pessoa fica em busca da virada de chave, pô, o que eu preciso fazer para dar aquela virada? E para você, o que você acredita que tenha sido a virada de chave para você? A virada foi acreditar a seguir uma única metodologia, independente daquele cenário, acho que a virada de chave é acreditar no seu potencial, acreditar que você consegue, no começo tudo é uma dúvida, mas se você não acredita, esquece, essa chave nunca vai virar, e você sempre vai perder, e você sempre vai culpar terceiros por isso, então a virada de chave é acredite em você, acredite no seu potencial, pense que nem naquele vídeo que eu fiz, seja o mercado, entenda o mercado e seja o mercado, acredite em você, ninguém vai acreditar em você, a não ser você mesmo, então essa é a virada de chave, esse é o caminho do sucesso, cocrie, mentalize, faça uma frequência na sua cabeça, gere essa frequência para voltar para você, a lei do retorno, ela é incrível, só cabe a você canalizar o que você quer. Show, e eu lembro que lá em março, durante aquele sorteio, eu tinha pedido para as pessoas enviarem um vídeo, falando o que elas fariam, o que significava para elas serem traders de elite, viverem de bolsa de valores, e você estava falando exatamente disso, ter uma liberdade, ter uma tranquilidade, utilizar o maior possível do seu potencial, e o que você acredita que naquela época, porque o seu resultado agora de 600 mil, foi no mês de maio, isso, aquilo foi em março, então foram dois meses de lá para cá, como que você acredita que o conteúdo que eu tenha trazido, e tenho postado, tenha te ajudado? Nossa, simplesmente 100%, 100%, a sua explicação, a sua comunicação, é de fácil entendimento, dá para absorver, sabe, eu já tinha visto de outras pessoas, eu não conseguia ter essa visão do que eu estava tendo com você, que estou tendo com você, eu acho que é isso, como eu posso explicar mais, é isso, a sua comunicação é perfeita, o seu método, o jeito que você explica, é perfeito, então assim, para mim, eu não acreditava no resultado que eu estou tendo hoje, mas se não fosse por você, e aí, eu não teria isso, eu acho que eu não teria isso, e olha que eu já vi vários, vi várias pessoas falando o que é day trade, e tem cara que fala assim, ah, já estou 22 anos no mercado, o cara estava explicando, eu, ah, que? Que negócio que é esse? E você não, sempre mandando, explicando, mostrando, desenhando bonitinho, né, meu, as coisas, e enxergam, que nem quando eu vejo que você faz tudo no gráfico parado, mas da forma que você explicava, eu já conseguia visualizar lá para frente, eu já sabia, e era batata, era batata, show, não é isso? Parabéns, cara, acima de tudo, parabéns pelo resultado, e aquilo que você falou, se a pessoa não acredita, não vai dar certo, se a pessoa vem para o mercado achando, pô, o mercado vai sempre pegar meu dinheiro, é pirâmide, igual eu já vi, uma meia dúzia de gente falando, pô, é pirâmide, a corretora vai me dar uma raciça, rasteira, a plataforma pode dar um bug e me travar na hora, vai ter um dia que o BC vai, o Banco Central vai fazer um negócio e vai estopar, se a pessoa vier com essa mentalidade, que é o que a gente falou agora, um pouco antes, ela vai, de certo modo, acabar atraindo aquela para ela, ela vai, de alguma forma, encontrar aquilo para validar aquilo lá, e ela não sentir que é maluca, então, você deu um dos passos mais importantes, cara, que é acreditar, e isso muitas vezes é difícil, porque você quando trata de dinheiro em si, o dinheiro é um assunto delicado, quando eu era criança, meu pai sempre falava, olha, você não conversa sobre dinheiro, sobre futebol, sobre política, sobre mulher, você não conversa sobre isso, porque isso são coisas que dão problema, e o dinheiro é uma coisa que causa um certo bug psicológico na maioria das pessoas, porque o problema de muita gente é vir para o mercado com dinheiro que ela não pode perder, vir ansiosa e acabar desgringolando tudo, e você viu que apesar de perdas, apesar de ter algumas vezes quebrado, ainda assim é possível, porque todo trader de sucesso, uma hora com dinheiro, as pessoas vêm com essa falsa ilusão de que quem tem sucesso, pô, 600 mil reais, nunca perdeu? Não, teve perdas, mas o que importa é no final você ser lucrativo, daí que vem a frase, você não está aqui para ser perfeito, você está aqui para ser lucrativo, e é tudo um processo gradual em direção a esse objetivo maior, que no final das contas é viver de bolsa de valores e se tornar um trader de elite. Sim, exatamente. Show de bola, cara. Isso daí é o fundamental, você tem que acreditar, você tem que saber que você vai ter ganhos e você vai ter perdas, ninguém, nem o, nem o, ai meu Deus, esqueci o lutador do UFC, o Irlandês, nem ele ganhou todo, antes de ele ganhar, ele tinha o José Aldo 10 anos ganhando, teve uma hora que ele perdeu, então assim, existe ganhos e percas, é só você balancear e equilibrar aquilo, saber até onde você vai aceitar perder, naquele dia, e até onde você quer ganhar. Não adianta, é que assim, as pessoas acham assim, ai, nossa, estou no simulador, ai meu Deus, nossa, coloquei 10 contratos ali, fiz 2 mil reais, aí chega na real, uf, caiu de cara, não, você não teve estratégia, você não fez uma métrica, então você tem que colocar tudo em equilíbrio, e outro, o principal acredite em você. Show de bola, cara. E acima de tudo, Luiz, parabéns pelo resultado, eu tenho sempre repostado os teus resultados lá no Instagram, eu vejo as pessoas visualizando e perguntando, caraca, que maneiro, ficou, e isso de certo modo inspira, né, porque, cara, o tanto de notícia, de coisas ruins, que estão acontecendo, literalmente hoje no mundo, que acaba trazendo uma bagagem tão negativa para as pessoas, quando elas veem isso, é uma inspiração muito grande, a pessoa vê isso como uma oportunidade, e que ela também pode, né, porque qualquer pessoa pode fazer isso desde que ela tenha, primeiro, acredite, desde que ela tenha as estratégias, desde que ela tenha a mentalidade, desde que ela tenha o conhecimento apropriado, disciplina também, que é muito importante, ou qualquer pessoa pode ter esse tipo de resultado, e saber também que não é uma coisa de uma hora para outra, como você falou, você foi crescendo, não é da noite para o dia, que você tem esse tipo de resultado, então, parabéns por você ter tido, cara, 600 mil reais. Agora eu vou tentar fazer mais um pouquinho, vou comprar o apartamento para o meu pai, é isso, esse é o meu primeiro objetivo, meu pai, se não fosse meu pai, eu acho que não seria o homem que eu sou hoje, meu pai era zelador, minha mãe veio lá do Rio Grande do Sul, lá da cidade de Santa Vitória do Palmar, uma doméstica, e eles fizeram de tudo por mim, agora está na hora de eu fazer um pouco por eles. Parabéns, cara, e está aí um grande motivo, e motivação para você também, eu sei como isso é importante também, você tem um porquê maior do que simplesmente dinheiro. Mais uma vez, Luiz, obrigado por ter participado aqui do podcast Traders Elite, com certeza muitas pessoas vão se inspirar, vão aprender alguma coisa aqui, vão para o mercado acreditando mais em si, nelas mesmas, e provavelmente vão ter resultados também, assim como você está tendo, e como várias outras pessoas também estão tendo hoje. Parabéns para você, cara. Muito obrigado, eu só tenho a agradecer a você, se não fosse por você, eu acho que eu nunca teria um entendimento mais claro do mercado, eu só tenho a te agradecer, eu acho que esse pessoal, quando vê você, antes de gerar dúvida, acredite, vai, vai que vai ter resultado, ele não está ficando aqui para ficar fazendo blá 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 blá, não, ele tem uma metodologia, ele tem uma boa explicação, acredite, confie, que as coisas vai acontecer. Show de bola, cara, parabéns, vamos que vamos. Tchau. 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 Obrigado.